Vamos lá, Cupheadzinho, já mudei, é na África pô, tá doido? Boa, vamos, vamos que vamos Salve, salve, galera Livezinha de Cuphead na sua tela Vamos de Cuphead, vamos pra cima É nóis, Tokito Ai, quem pediu o caminhão? Alguém pediu bênção, mano, desculpa, velho Pra eu ganhar o concurso de redação da escola Beleza, cópia do Stark, vamos dar a bênção pra você, hein, mano Atrasado, mas é isso Paguei trinta e poucos reais no Cuphead Bora, hein Ah, já, já, já Ah, já, já Ah Mandei Copa do Stark, tamo junto, hein, mano Bora, rapaziada Temos que enfrentar só um chefão aqui nessa parte aqui, velho É o último que falta Que é justamente o navio pirata Cadê ele? Navio fantasma, pirata, sei lá Confusões em alto mar Dona Yara Nossa, a Yara é foda, brother Nossa, velho, é a sereia, brother A sereia é tensa, a sereia, velho Eu vou... Não sei o que eu vou fazer aqui, não, mano Ahn Botar isso aqui Eu não sei como é que é jogar com ela, então vou botar qualquer coisa Salve, Cavalo Cria E aí, galera, era na Exoto com TH É, eu botei lá, mano, a galera me falou a resposta Tipo um gel bingo com a gente do chat Nem mandou salve por seguir O Marquinhos de Gucci, obrigado, mano Salve, mano Desculpa, eu tava organizando as coisas da live aqui, mano Tamo junto Salve, salve pra todo mundo Vamos chegando, galera Cupheadzinho Constando Ai, mano Tem que botar a vida extra aqui nela, mano Ah, eu tô tranquilo, então, velho Se é... Se é um problema... Se é de aviãozinho, eu jogo muito bem Será que eu passo de primeira? Você nem conhecia a fase? Opa Uai Uai Entendi, foi nada, mano Ele só espirrava água Será que eu consegui matar ele? Ok Tá Deixa eu mudar aqui as coisas Só preciso mudar isso aqui, ó Pra ter uma vida extra É a única coisa que vale a pena aqui O jogo que eu tava jogando antes era termo, mano Termo, globe Letreco Contexto Tava jogando todas essas brincadeirinhas aí de internet Bora, hein Pra cima deles Ô caraca, mano Tá Agora eu decorei o que eles fazem Eu consigo bater nele, não? Tá Pô, não é possível Eu tenho que atirar nele? Não Só fugir mesmo Nossa senhora Ok Entendi o drama já Entendi o drama Beleza Já é o bingo, Antônio Galinha Qualquer dia eu jogo, mano Vamos lá, mano Piu e tic tac, velho Live eles deixam eu fazer É só vídeo que não pode postar, né? Aparentemente Beleza Desviamos Eita Ok Ok Rapaz Beleza Batei em mim? Não, não bateu não Sai fora, Yara A Yara é bruta, mano Tá O bichinho aqui é o capeta Nossa senhora Como que eu desviei? Eu não sei como Não me perguntem como Mas eu desviei Beleza Ela foi embora O que esse bicho faz? Nossa senhora Que saco Beleza Ixi Eita Caraca Morderam as gordurinhas dela, hein, mano E aí? E aí? E aí? Nossa, brother Tá zoando Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Só tomamos uma Ai, fela, mano Acredite Lá vem Caralhada de coisa de novo Tem como eu desviar disso? Aí ferrou Beleza Respeita Opa Desviei, desviei Tranquilo Tranquilo Ai, meu Deus Beleza Ela vai cuspir de novo, velho Ah, não acredito Uma vida só Dale Easy Easy Peasy Lemon Squeezy Respeita Vamos, 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 vamos O Namo é Cuphead, galera Tô jogando, velho Sejam todos os bem-vindos Quem tá curtindo, lembra de deixar o like Deixar o follow Passamos rapidinho dela, hein Rapidão Rapidão, velho Fiquei com medo ali Fui usar a bomba Perdi uma vida, mas Garantimos GG Cara, passamos todo mundo aqui da Ilha 3 já, hein, velho A gente pode subir aqui mais pra Ilha 3 Vamos ver o que vai acontecer aqui Ganhei do teatro Eita, tem um trenzinho, mano Ah, tem um trem aqui Depois eu vou já pro cassino O que eu posso comprar na loja? Deixa eu ver uma coisa antes Fui na lojinha Eu peguei o caminho mais longo pra ir na loja, né Mas tudo bem Vamos ver o que que tem aqui Empore do tolcinho Vamos que vamos Obus Super tiro Médio alcance de bom dano Com uma cadência de tiro mais baixa O café e o amolador Seis Dez Hum, faltou uma moeda, velho Só a primeira para também funciona como um ataque de machado Ganho de barra automático Bom, vou comprar esse negócio aqui E o resto eu vou Sei lá Vou deixar quieto É o que dá mais dano o Obus, né Tá bom Eu preciso de dar muito dano, né Nesse bicho aí, velho No trenzinho Piuí, tic tac Esse é o verdadeiro Piuí, tic tac, né, mano Tá bom Vou botar o Obus Que vocês pediram Aí, tá faltando alguma coisa aqui Tá, vou deixar esse aqui Púria na ferrovia Bora, hein Tem umas moedas escondidas Pois é, velho Não sei onde é Cadê o Obus É que o Obus tem que chegar os tiros, né Beleza Puxa Rapaz Ah, mas como é que eu faço aqui Uai, velho Não entendi não o que eu tenho que fazer Não posso deixar ele bater, é isso Vamos lá Beleza Ah, porra Mas aí eu faço o que também, mano Ou eu jogo Tá bom Ah, mano É possível Não vai Não é muito bom esse Obus agora, não, é? Eu não achei que é muito bom, não, mano Eu vou dar um Eu preciso do que segue, eu acho, mano Pra essa segunda parte é melhor o que segue, né Não, mano Quando o negócio é te puxar Dá a parada nas mini rodas Ah, pode dar a parada que ele volta, é isso? Ah, brabo Bom saber Isso aqui não pareceu nada útil por enquanto Vou deixar o açúcar, então Eu acho que vai ser mais roubado Bora Uso vai e vento Fica pulando pra trás Hum, talvez Vamos ver Beleza, voltamos Entendi Ai, meu Deus Maravilha Batemos Beleza Ah, eu posso atirar na parada também Beleza Ah, para, mano Caralho Pra fazer o que nessas horas, mano? Como é que eu não escapo? Eu tenho que mexer o trenzinho? Eu sei que é o que dá menos dano Mas é o que eu consigo bater nele Essa horas aí, mano Fica embaixo da cabeça dele Ah, saquei Embaixo da cabeça ele não me bate Justo Beleza Eu vou mudar aqui, então, meu tiro Eu vou no bom e velho Eu vou no bom e velho shotgun, mano Tá Bom e velho Shotgun Tá Beleza Beleza Vamos lá, hein Atirando nele aqui Beleza O esquema é esse, mano Caralho Eu fiz sem querer o negócio aqui, velho Nossa, não acredito Ô, velho Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que eu fiz merda Calma aí Bora Eu já passei nesse aqui Sem tomar tiro, velho Só ficar atirando nele, mano Ai, velho Aí eu tomei dos olhos Facilei Pô, de novo A mesma coisa, mano É porque eu tô com o negócio automático, né Pô, mano Daí eu bato na cabeça dele Se eu pular, mano Nossa, eu tô apanhando desse aqui, velho Velho, se todo mundo bem-vindo, velho Meu nome é Caio Farah Mas conhecendo como faraó A gente joga aí Fall Guys, Cuphead Stumble Guys Vários jogos aí, velho Diversos jogos Segue nós aí, velho Pra acompanhar mais live de qualidade aí Vamos juntos Meu Deus Beleza Beleza Cicete Corre logo, pô Burro Muito burro Beleza Ah, ele vai mexer Ele vai mexer Ele vai mexer Agora ele vem aonde? Pra cá? Eu não consigo pular as duas vezes, né Deixa eu... Eu vou tirar isso aqui, velho Preciso de PS Plus pra jogar? Não, mano É um jogo que você joga sem ser online, mano PS Plus só precisa pra você jogar jogo online Bora Prefiro ter uma vida extra, mano E eu mesmo batendo as coisas Beleza Vamos atirar aqui Apanhando Beleza 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 Vamos lá Estamos batendo nele Corra, desgraçado Beleza Estamos bem Estamos bem Nice Ah, mano Mas aí é foda Porque Inacreditável, velho Inacreditável Nice Beleza Estamos bem Estamos bem Não sei como é que é o final agora O que eles fazem? Ah Mas e aí? O que eu faço? Se eu for bem pro canto Acho que não me pega, né? Tá Fiquei bem pro canto Beleza Caralho, mano Isso aí foi foda É, vou pro canto Vou pro canto Beleza Como esse aqui dá pra atirar, velho Normal Ele vai vir aqui Beleza Tira 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 Beleza 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 Vamos bem Ah, mano Na moral, mano Eu odeio isso Eu bato no negócio Não funciona, mano Vou deixar ele bater em mim Vai Vale Tem horas que vale a pena Deixar o negócio bater, mano Agora não Caralho Não é possível Eu bati, velho Vamos lá, hein Quem vai começar atirando? Beleza 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 Aí, mano Que burro Tá, tô chegando já na parte final, mano Tem pra PC, pra Playstation Pra Switch Pra Xbox Pra tudo que você quiser pensar, mano Tem, velho Tô jogando no PC Mas tem pra todos Todas as plataformas, praticamente E tem uma versão mobile Que é feita pelos fãs, mano Tá bom? Aí só tem a primeira ilha Não tem todas as ilhas Mas só tem a primeira Vamos lá Cara, não tô conseguindo jogar nem Esquece Não consegui nem jogar nem meia hora de stumble, mano Quer que eu faça duas horas de stumble, velho? Tá doido Quatro horas de live é puxado, Luiz Que eu já faço três horas pelo wall, mano Duas horas pelo wall Beleza Beleza Cara, tá difícil Que eu tenho que matar ele, velho Beleza, beleza, beleza Morre, bicho Tá bom já Não é possível, cara Não é possível Tô meio de idiota, mano Pô, velho É a moral Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Beleza Pô, tem umas horas que não tem o que fazer Na moral, mano Beleza Vamos lá Vamos lá Próximos Vamos ver quem que vai começar Soprando Muita confiança, hein Já volta pro meio Já volta pro meio Já volta pro meio Caraca, velho Caraca, velho Tava com pouca vida Tem que chegar mais inteiro ali, mano O nome do jogo O nome do jogo é Fall Guys, mano O cavalo é chatinho Mas é easy Tá É o que? O próximo? Cavalo Impressionante Vamos, vamos, vamos Tirar essa bagaça Ele vai pingar os olhos De boa Vai começar a passar a A Abóbora Ele, mano Me dá mandar muito olho A gente, velho Segue novamente Beleza Corre, bicho Beleza 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 Ah, não é possível Que eu bati no queixo dele, mano Ah, mano Não dá Eu tenho que ir lá, velho Eu tenho que ir lá Salvar o negócio E aí eu apanho Inacreditável, cara Muito roubado Às vezes esse jogo Eu tenho que proteger a parada Mas se eu pular Eu bato no cara Então como é que eu protejo a parada Beleza Nossa Como eu desviei disso Eu não sei Mas eu desviei Beleza Beleza Bora, 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 bora Beleza Ah, para, mano Inacreditável, velho Eu tenho que me proteger E eu morro Que piada, velho Que piada Ah, não, 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 não Sozinho, cara Agora Inacreditável Vamos lá, hein Nossa, não vi, mano Nossa, cara Time roubado, mano Tinha acabado de sair Eu nem vi, velho Não deu nem tempo de eu ver Agora eu vou passar Eu estou indignado agora Com essa fase É só eu não dar mole, mano Estou dando mole Cuphead é muito isso, mano Depois que você Conhece a fase Se você não der mole Você passa, tá ligado? Só que é foda não dar mole, né? Manter a concentração O tempo inteiro Vamos lá Beleza Beleza Agora ele morre, né? Beleza Morreu Esse aqui pouco importa Estou já com a vida cheia Esse aqui importa, sim Ah, mano O cara é muito queixudo, porra Nem como, mano Olha o tamanho do queixo Do puro osso aí, velho Igualzinho o puro osso, mano Pô, vou com duas vidas Para os caras, mano É inacreditável Maravilha Ah, eu achei que ia bater Ufa É, já era, mano Vou aqui só pela esportiva, velho Só porque eu já estou aqui Vamos seguir, velho Mas está impossível A porra desse fantasma, mano Estou puto já O nome do jogo é Cuphead, cara Tamo junto Bora Beleza Beleza Agora ele vai morrer Maravilha Vamos lá Beleza Eu sei para ser aqui Se não for aqui, fodeu Boa, garoto Maravilha Fucking believable, mano Ah, é três Três vidas dá para chegar Dá para chegar Dá para chegar com três vidas Top 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 Três vidas Agora eu não perdi nenhuma vida Nesses caras aqui, velho Pode mandar para o meio Eu não ligo Beleza Caralho, mano Caralho, mano Inacreditável, velho Você não pode ser folgado Igual eu fui, mano Ficar na ponta do dedinho do bicho Que tu não vai tomar dano Na ponta do dedinho do bicho? Como assim? Como assim? Beleza Obrigado pelos beats Cadu Greco Ah, não é possível Ah, não é possível não, mano Não, não dá para perder vida Para esse cara Reage a música União Flasco Já ouvi, já, velho Agora vai Eu confio Eu confio Eu confio Passamos tão rápido Da Yara, né, mano Ficamos mal acostumados Nossa Senhora Beleza Agora ele vai morrer Morreu Excelente Pode cair aqui Eu não ligo Você não Você eu ligo Ah, mano O bicho é muito queixudo, cara Alho Impossível, velho Beleza Ah Duas vidas, mano Acontece muito Acontece muito Duas vidas Ah, na moral, mano Nossa, consegui Não sei como eu consegui Mas eu consegui Morre logo Vai, mano Tá E agora Agora é o Piyuichi Que está aqui mesmo O que eu tenho que fazer Coelho Nossa, mano Essa caveirinha Eu não sabia Que ela ia fazer isso Tá Tem que chegar aí, velho Agora vai O nome do jogo é Cuphead, galera Tem pra todos os consoles Tem uma versão mobile Que é mais curta Mas pra todos os consoles Você tem Acho que até Play 3, talvez Sabia, mano Faz um tempinho Já que lançou Não sei se pra Play 3 E Xbox 360 Tem, mas Enfim Caraca Conseguimos aqui, hein E foi milagroso Beleza Beleza Ih, fodeu Nice, cara Caraca Eu não sabia disso, não Se eu ficar bem no meio É de boa Beleza Corre, bicho Boa Nice Demais Estamos com 4 vidas Agora sim Só não fazer besteira Aqui que tá suave Já vai me ajudar Já Não consigo acertar ele, mano Ah, não é possível Nossa, não era isso Que eu queria fazer, não Tô indo na calma, mano Tô indo na calma Porque na calma é melhor Beleza Três vidinhas Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah, tem que atirar ali Que isso Eu usei o negócio Sem querer, mano Idiota, mano Ah, calma 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 Tá Eu usei o poderzão Nele Sem nem tá batendo Nele, né Que idiota, cara Beleza Agora eu sei, velho É muito pouca fase No celular, é isso Não fiz nenhum Chefe secreto ainda não, mano Tamo zerando no normal Depois a gente vai Pro chefe secreto Beleza Beleza Acreditável, não Não dá Não dá Pô, esse finalzinho aí é chato Esse cavalinho sim, mano Chatão 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 Chatão, mano O foda é quando você não sabe, mano A fase Aí você ramela Porque você não manja ainda Beleza Já completamos bastante coisa Pode morrer, meu querido Vai morrer, não? Que criança Ah, mano Não dá pra pular, mano Por causa desse queixo gigante Pô, na moral Esse queixo é muito frustrante Cara Bagulho Desinferno Olha isso Pô, eu só acertei A parada, mano Ah, não devia nem jogar Mas vou jogar Tá bom É, já era Tem condição Tem condição Pô, não me pegou A porra do tiro Baixa no céu Só pra dar a pecar, mano Tem que achar aqueles negócios De a pecar Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eu me recuso Tem que ser agora Beleza Estamos trocando bem os tiros Trocando de tiro Tá top Beleza Ah, não é possível, cara Ei, laia, mano Posso tomar nenhuma aí Do Juvena aí, mano Nenhuma Nenhuma Do bichão aqui, velho Beleza Beleza Deixei bater Porque era o que eu precisava fazer Mesmo Agora Boa Nossa Senhora Nem eu Acreditei Que isso ia dar certo Beleza Passamos do bichão Sem apanhar Errei de novo Ah, mano Como assim pegou, cara? Não Tô conseguindo acertar Esses bichos, mano Pô, tô na última No chefão agora Sem vida Mas Vamos ver o que a gente Consegue fazer, né? Ih, vou tomar Porra Não consigo, velho Acertar o negócio Pega Caramba Fazquinha de nada Pegou em mim Não consigo E aí